Olha, a mudança do partido do senador Isalci Lucas segue produzindo aí reações em seu novo partido e claro, na sua antiga legenda. Um bastidor pro jornalista Vladimir Porfírio. Boa noite, Porfírio. Boa noite, Alessandro, boa noite a todos. Depois que revelamos os caminhos percorridos pelo senador Isalci Lucas para trocar o PSDB pelo PL, o assunto repercutiu em todo o país. A gente antecipou que o Partido Liberal não assumiu com Isalci qualquer compromisso prévio lá para a eleição de dois mil e vinte e seis e a reação do senador que não quis nos atender criou constrangimentos desnecessários sobretudo quando garantiu para a imprensa que a sua candidatura ao governo do DF estava mais do que fechada pelo Partido Liberal algo que aliás foi taxativamente desmentido por quem manda, por aqueles que mandam no Partido Liberal. O delírio político acabou batendo nos ouvidos da ex-primeira dama Michele Bolsonaro. Ela teria ficado muito aborrecida quando leu no jornal uma versão de Isalci dizendo que a ex-primeira dama será leal ao partido de Isalci e não a sua amiga Celina Leão. Educadamente, naquela mesma ocasião, Michele e Celina postaram uma foto feita naquele mesmo dia abraçadas a senadora Damares Alves. Aliás, para engrossar o mingau desse desmentido, em dois mil e dois, Michele enfrentou o marido dentro de casa e se recusou a pedir votos para a candidata ao Senado pelo partido do marido, no caso o PL. Já naquela eleição, Michele deixou claro o parâmetro das suas escolhas, sendo leal a amiga da Maris Alves eleita para o Senado pelo Republicanos. O senador Isalci ainda tem muito tempo para se encontrar nessa atribulada decisão de mudar de partido mais uma vez. Depois, claro, de enterrar a liderança do PSDB no Senado. Uma obra que não será esquecida pelo PSDB, sobretudo porque para os tucanos não tinha cabimento Isalci deixar o partido achando que podia dar uma de João sem braço mantendo o seu filho, o Sérgio Isalci, como presidente da legenda aqui no DF. Aliás, encerraremos agora com uma notícia de primeira mão. Eu conversei com o presidente nacional do PSDB, o ex-governador de Goiás, o Marconi Pirillo, e ele antecipou que há oito, oito grupos políticos interessados em assumir o PSDB do DF. Segundo Pirillo, o filho de Isalci, já é carta fora do baralho.